Aprender a ter uma visão científica sem a ajuda de um microscópio. Esse é o desafio proposto por essa atividade. Os participantes aprendem a distinguir a pele, nervos, medula e demais estruturas a partir da carne do frango. A ideia é incentivar professores do ensino médio e fundamental a levar a prática para seus alunos nas aulas de ciência. O nosso objetivo é ensinar histologia sem a utilização do microscópio. Por quê? Porque na grande maioria das escolas públicas os laboratórios ou não tem microscópio ou tem um microscópio. Então a gente desenvolveu um jogo onde eles fazem a identificação macroscópica numa peça de frango de 10 tecidos fundamentais. Dissecando esse frango e fazendo a identificação e a separação desses tecidos. Depois eles recebem um conjunto de cartas com imagens microscópicas e eles têm que correlacionar com o macroscópico e ainda correlacionar com a descrição dos tecidos. A gente já trabalhou em várias escolas levando a oficina até a escola, escola lá em Pinhais. Atendemos oito turmas de ensino médio e os alunos ficam super animados, querem participar, todos querem dissecar e relatam que aprendem de uma forma muito mais fácil. A iniciativa de oferecer oficinas modulares vem do projeto Ciência Interativa, que também tem temas como as mudanças climáticas, biodiversidade e os animais polares. Os encontros fazem parte da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, evento do qual a UFPR participa com várias atividades durante o mês. Então a gente trabalha com formação de professores desde 2012 já, fazendo principalmente oficinas de formação e desenvolvendo recursos didáticos, jogos, materiais didáticos, modelos, livros, paradidáticos. A gente trabalha na forma de oficinas, a gente traz os professores aqui, principalmente professores da educação básica e também estudantes de licenciatura e de pedagogia que fazem as formações iniciais aqui com a gente. Professores já principalmente das escolas municipais aqui de Curitiba, que já tem aplicado, eles vêm fazer as formações e depois aplicam nas suas salas de aula, principalmente aqui as escolas municipais de Curitiba nas práticas de educação ambiental, também as práticas de ciência e tecnologia, que acabam levando para a sua sala de aula essas práticas e eles estão tendo resultados bastante interessantes. Enquanto isso, em outra parte do setor de ciências biológicas, os alunos de escolas de ensino fundamental e médio aprendem a respeito da contaminação da Covid-19, as características da doença celíaca e visitam o Museu de Ciências Naturais da UFPR. A iniciativa é do Departamento de Genética da Universidade e procura aproximar os complexos estudos da área para uma linguagem mais atrativa para o público em geral. A gente trabalha temas que são trabalhados nos nossos departamentos, pelos nossos professores, de uma forma mais lúdica para que a população possa entender como que a gente atuou durante o período do Covid, como que a gente tem trabalhado no transplante de medula óssea ou também como que a gente tem a ajudar no diagnóstico de doenças. Então a ideia é aproximar os alunos dessa realidade e trazer os alunos para dentro da universidade. A gente quer deixar mais próxima a universidade do dia a dia dos alunos. Educadores que tiverem interesse em participar das oficinas ofertadas podem se inscrever por meio de um formulário na página de Instagram do projeto Ciência Interativa UFPR.